A minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira E bem na emoção, ganha seu coração, pra ser feliz a vida inteira É lindo o teu sorriso, lindo os teus olhos, meu rosto inteiro brilho Vem se os teus beijos, não é dos teus braços, mas tu me diz assim Chegou o meu saco, eu tô no fundo do pedaço, mas o que não é brincadeira Chegou o meu saco, eu tô no fundo do pedaço, eu tô no fundo do pedaço Levantou coelha, 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 coelha Levantou coelha, 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 coelha Levantou coelha Levantou coelha A minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira Levantou coelha Levantou coelha É lindo o teu sorriso, lindo os teus olhos, meu rosto inteiro brilho Levantou coelha É lindo o teu sorriso, lindo os teus olhos, meu rosto inteiro brilho É lindo o teu sorriso, lindo os teus olhos, meu rosto inteiro brilho Coelha 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 Levantou 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 coelha